E aí o Fred Mercury, no dia que ele chegou, eu lá nervoso, né, eu também era fã, quem não era fã do cara? Você sabe muito bem que o Fred Mercury foi vaiado, chamado de bicha, 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 lá na... Quando ele entrou com aquele buchê, no show dele, a plateia foi contra ele, era uma camiseta com peito meio rosa, as pessoas não gostaram, chamaram, foi vaiado aqui, o show foi aplaudível, foi o maior público da carreira dele, mas ele foi vaiado, isso eu vi as vaias e já li, pode botar no Google, agora o Google tem tudo, né? Se o Fred Mercury foi vaiado, foi, foi, tem. Mas ele reverteu, né? Ele reverteu, porque ele entrou... Ele é foda, né? Aí o que acontece? Eu tô lá no corredor, novo, com seis garçons atrás de mim, é isso. Hoje o que tem, tem tudo, tem uma mordomia, tem... Tem tudo pronto. E tem o Ganser Rose me pedindo macarrão, aí depois eu conduz o Ganser Rose. Quem tava, quem tava? Uma conta do Fred Mercury da chegada dele. Peraí, aí o Fred Mercury chegou, tava assim, era camarim assim, Erasmo e banda, Elba Ramalho e banda, em um corredor, e Neymato Grosso e banda. E aqui atrás eram seis camarim só pro Fred Mercury, que era o cantor da noite. O palco, o palco principal, fica aqui, ninguém mexe. O palco principal do cantor da noite, ele é montado, ninguém mexe. Os intermediários que entram... Na frente, né? Faz o show, vamos supor, o Lula Santos. Entrou, saiu. Entrou, Elba. Elba saiu. Esse não, ninguém mexe nesse. Tá parado atrás ali. Entra o outro cantor internacional, que não é o que fecha a noite. E o da noite é o que entra direto. O palco só pra ele. É, o palco só pra ele, com aquele piano. Quando ele fazia assim, o teto descia. Um escândalo. Então, ele chegou e me pediu, ah, helicóptero não podia viajar à noite. Ele foi de ônibus embora, de combatedor, e chegou de helicóptero. Chegou de helicóptero. Chegou de helicóptero. Desceu e perguntou, quem está nos corredores? Eu falei, olha gente, são artistas do mesmo patamar por estar no festival. E ele falou, não é do mesmo patamar meu, porque eu não sabia falar inglês, estava com intérprete. Nem sei até hoje, eu sei falar good morning, tá? Good night, hello, what time is it now? Essas coisas, tá? O básico. É, eu sobrevivo lá, mas não sei falar. Aí ele falou, quem estava? Aí eu falei, são artistas do mesmo gabarito, do mesmo festival. Ele falou, não é, porque eles me conhecem, mas eu não os conheço. Oi? É, aí eu já vi que a coisa ali era séria. Aí eu falo, eu quero, eu te dou cinco minutos para você tirar essas pessoas do corredor, que eu quero passar no corredor livre. Aí eu fui lá no meio do corredor, gente, 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 pelo amor de Deus, me ajudem, me ajudem. Ei, Elba, Ney, Erasmo, gente, pelo amor de Deus, me ajudem. O Fred Merckler chegou e pediu que o corredor ficasse livre, para ele poder passar. Aí a Elba, ó, gente, eu quero ver esse homem de perto. Eu falei, eu também, mas vocês podem entrar, não vou nem fechar a porta, ele vai passar, vocês podem, podem ficar na porta. Não tem, eu não vou deixar a porta, vou deixar vocês veem ele. Aí, gente, pelo amor de Deus. Aí o Ney Matagostou, olha, Min, o Rock in Rio só são dez dias, tal. Eu falei, Ney, se você tivesse me pedido esse favor, eu faria. Mas ele me pediu. Aí, Erasmo Carlos foi o meu salvador, gente, vamos ajudar o Amin, mediante mais uma garrafa de uísque. Aí eu falei, caramba. Eu falei, eu dou. Aí todo mundo, eu dou para os três, nem que eu pague com o meu dinheiro. Aí eu dei, todos entraram. Aí nisso que entraram, ele entrando, aí todo mundo, bicha, 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 bicha. Mas não é bicha rindo, né? Não é bicha, 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 bicha. Aí ele perguntou o que ele estava falando. Estão elogiando, falam que estão elogiando. Estão elogiando. Gente, quando eu entro no camarim, ele mandou, perguntou para mim se o Brasil tinha furacão. Eu falei, não, é um país tropical. Eu pensei que ele estava preocupado com o clima, que estava chovendo, choveu muito naquela época. Foi da lama, né? Famoso da lama. É, da lama. Eu perdi tênis, gente, na lama. Aí eu falei, não. Aí quando eu entrei, estava tudo quebrado, saquei pegando fogo aqui no coisa, tudo quebrado. Aí eu falei, meu Deus, o Royal Salute quebrado, John Walker quebrado. Aí eu falei assim, meu Deus, perdi o emprego. Perdi no primeiro dia, perdi o emprego. Aí eu mandei reporte, mandei limpar. E aí ele me fez um outro pedido que eu não posso falar, que tem coisas que a gente não pode falar. Mas agora ele já morreu. Agora ele já morreu, mas morreu comigo. Não, não posso falar. Tem coisas que a gente não pode falar. Aí acalmou, acalmou. Aí ele fez um show magnífico. Foi histórico. Mas foi vaiado por causa daquele buchia. Que ele botou um buchia. Por favor, isso eu não estou mentindo. Agora, o Gandhi e Rose... Mas por que ele quebrou? Tu não entendi. Por que ele perguntou? Porque ele viu que as pessoas estavam xingando ele. Porque eu falei que estava elogiando. Mas ninguém estava gritando assim, bicha, bicha. Bicha com ódio. Aí ele quebrou o camarim todo. É, jogou. Mamão papaya, para lá, para cá, para lá. Ah, e as frutas, não pode abrir. A melancia, né? Não. Ah, tudo fechado? Nada, tudo fechado. Manga, não pode abrir. Nenhum artista internacional quer aberto. Nada aberto. Tudo fechado. Cortado, né? Nada cortado. Nada. Eu gostava de decorar a melancia, botar tipo uma cesta do chapeuzinho vermelho. Sabe aquelas coisas de veado? Aí eu queria decorar, botar a manga aberta, assim como uma, né? Aquelas coisas abertas. Ah, não pode. Não pode. É, e tudo fechado. Ovo cozido, tem que ser na casca, não pode tirar a casca. Uma loucura. É uma coisa extremamente preocupante naquela época. Imagina hoje. Mas eu com seis garções. Vai esquecer o mundo, né? Pra aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.